Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta tribuna é justamente saudar aqui o deputado Elio Soares, o deputado do PL, deputado que compõe o bloco, União Parlamentar desta Casa. Mas o que me traz aqui nesta tribuna é justamente para tratar sobre as rodovias na região do Medmiarim, as Emias. Nós, nesse final de semana, andando por toda a região do Medmiarim, deputado Fábio Braga, podemos constatar que, realmente, depois dessas chuvas, desse forte inverno que passou, precisam de alguma recuperação. Haja vista, contudo, porém, todavia, já a empresa ConstruService já estava no trecho que liga ali Lago da Pedra até a BR ali em Bacabal. Mas, não houve nenhum momento a empresa trabalhando no trecho que liga Trisidela do Vale a Lago da Pedra, que são muitos buracos que tem ali naquela MA, como também a estrada que liga Cariri a Esperantinópolis, deputado Arnaldo Melo. É uma estrada que até me estranha quando, no projeto, estava ali o asfaltamento primeiro, ficou só aquela camada da terraplanagem e o piche. Depois, veio uma camada de asfalto muito fina, que está lá. Ainda dá para todas as pessoas olharem. E o que a gente pede agora, justamente, é a reconstrução daquela estrada. Porque ela não tem lugar onde botar remendo. Só se for remendo, em cima de remendo. E aí, nós estivemos no município de São Raimundo Alcabzerra, nós estivemos no município de São Roberto, nesse sábado. Estivemos no município de Esperantinópolis. E o que o povo, a população, pede, justamente, é a construção daquela estrada. Ah, o governo está passando por dificuldade. É verdade. Mas, que faça o paliativo, enquanto se faz o projeto da estrada, a licitação da estrada, e a empresa fazer aquela estrada novamente, com enlargamento. Ali tem muitas áreas de erosão que estão, acredito, deputado Fabraga, na hora de começar o novo inverno, a estrada corta, e deixar essa estrada para que as pessoas possam produzir, ali, transportar as suas produções. O município ali, aquela região de São Raimundo Alcabzerra, Poção de Pedra, Esperantinópolis, São Roberto, ali tem uma grande criação de bovinos. O agronegócio é muito forte, e as pessoas precisam dessas estradas para transportar e comercializar esses produtos. Então, eu vim aqui, seu presidente César Pires, onde eu tenho muito respeito, e essa cadeira lhe cai muito bem, pedir que o governo do estado do Maranhão, pedir ao secretário Cleiton Noleto, que dê uma satisfação àquela população, mas uma satisfação de trabalho, uma satisfação que as máquinas possam chegar lá e começar logo o tapa-buraco da estrada que liga o Cariri, município de Igarapé Grande, ao município de Esperantinópolis. Deputado Fábio Braga. Deputado Vinícius, eu entendo que essa casa, como papel de fiscalizador, nós temos que ter um plano anual de conservação e um plano de novas rodovias. É interessante o que o governo, muitas das vezes, faz em áreas ou em regiões e não especifica prazo, tempo, demora. A gente vê que algumas estão sendo inauguradas agora, como a estrada que ligam municípios, que outrora não tinham essas ligações, e tem outras que têm uma pendência. Qual é a pendência? Que foram feitos, recapiamento, no inverno passado e que não aguentaram nenhum inverno. Eu digo isso porque algumas das estradas nossas têm sido feitos um recapiamento sem o mínimo de critério. Digo isso porque nós aqui, todos os deputados, isso não só nas estaduais, também nas federais, têm feito tipo tapa-buraco que não aguentam o inverno. O que ocasiona isso da gente vir à tribuna aqui, ano após ano, falar dos mesmos pontos que estão sendo danificados nessas estradas. Essa região aí do Cariri, ali entre garapé e poção de pedra, é recorrente aqui nessa casa a gente ter essa preocupação desse acesso estar sendo feito ano após ano. Então, eu acho que a CINFRA deveria mandar um estudo pra cá. Assim como nós temos um planejamento anual de vários segmentos da educação na saúde, nós temos que ter um planejamento anual de como vai ser feita essa conservação, em que período, como vai ser feito. Até pra que a gente possa, como você disse aí, dar satisfação a essas comunidades. Muitas dessas comunidades produzem, criam nossa região e têm dificuldade no acesso, quando é pra fazer o escoamento de produção. Essa dificuldade o Estado podia amenizar, fazendo criteriosamente, ano após ano, as devidas correções sem ter essa preocupação em fazer ela paliativa só pra aquele período de inverno. Teria que ser feito por um período maior. Vai levar dois, três, quatro anos esse recapiamento. Isso é que eu acho importante que a CINFRA mande pra essa casa o plano anual. Ou então nós criarmos uma lei em que a gente especifique aí, claramente, que ano após ano, a CINFRA ou o órgão competente, secretaria competente, mande um plano anual de recuperação e de novas rodovias pro Estado do Maranhão. Muito obrigado, deputado Fábio Braga, pelas apartes. E, realmente, essa situação, da forma que vossa excelência está colocando, é o que tem que ser feito. Então, eu também vou fazer esse pedido à CINFRA. Eu acho que a comissão de óbito e serviço público desta casa também tem que fazer o mesmo. E nós agora temos que, realmente, é um anseio da população, nós somos representantes do povo. E via que esta casa cobrava o governo do Estado do Maranhão pra que essas obras possam ser feitas. Eu sei que tem um contrato de conserva regional e o contrato de conserva da região do Médio Mearim é a empresa Constucefce, que é onde o proprietário é o seu Eduardo DP. E eu, antemão, já peço que seja realizada o mais rápido possível, o tapa-buraco da estrada que liga Lago da Pedra à Trizidela do Vale. E, principalmente, do Cariri, município de Igarapé Grande, ao município de Esperantinópolis. E isso, deputado Fábio Braga, que eu estou pedindo, é um tapa-buraco paliativo pra que possa fazer uma reconstrução dessa estrada. Então, nós não vamos esperar que seja feito, esperar o projeto, esperar a licitação, do jeito que está. Faz o paliativo, mas sabendo que a estrada já está em condições intrafegáveis. Mesmo agora, isso aqui é pra amenizar, porque o tanto de carro que está lá com os pneus estourados, rodando, tá entendendo? À noite, o pessoal já fica com receio de andar na estrada, porque são verdadeiros aqueles buracos, panelas, sabe? Que até caminhonete está estourando pneu. E aí, o que a gente pede aqui? Que o governo faça isso. Nós entendemos o momento da dificuldade, nós entendemos o momento agora que nós saímos de um período chuvoso, mas nós temos que cobrar e pedir, porque o momento é agora. Nós não podemos esperar o outro inverno vir, que aí vai ficar inviável. Agora, imaginem, se do jeito que está, no verão, está lá a...